Eu soubesse ler, que eu ia responder a tua cartinha Só para as aves e tuas sobradas de palma minha É, se eu soubesse ler, que eu ia responder a tua cartinha Só para as aves e tuas sobradas de palma minha Paxa limboeira, que eu já quero apanhar a mão Quero lavar as mágoas que tem guardada no coração Paxa limboeira, que eu já quero apanhar a mão Quero lavar as mágoas que tem guardada no coração Eu amo sobe, tuas sobradas de palma minha É, se eu soubesse ler, que eu ia responder a tua cartinha Eu amo sobe, tuas sobradas de palma minha É, se eu soubesse ler, que eu ia responder a tua cartinha É, se eu soubesse ler, que eu ia responder a tua cartinha É, se eu soubesse ler, que eu ia responder a tua cartinha E a tua cartinha vai me responder a tua cartinha É, se eu soubesse ler, que eu ia parar a tua cartinha É, se eu soubesse ler, que eu ia거든요 É, se eu soubesse ler, que eu ia responder a tua cartinha Tchau, tchau.